Alô amigos do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo para os senhores uma bela moedinha de 50 centavos do ano de 1956. Eu vou falar sobre ela, sobre os seus valores, sobre a sua quantidade de tiragem. É uma moeda de bronze e alumínio do presidente Dutra, Eurico Gaspar Dutra. É uma moeda reverso, invertido. E eu vou mostrar os valores, sua tiragem. Antes eu queria agradecer a todos pelo apoio, pela força que todos têm me dado aí no canal. Tenho visto bastante elogio. Isso é uma prova de reconhecimento do meu trabalho. Fico muito lisonjeado, muito feliz com isso. E para mim é muito gratificante. E queria pedir que todos continuem se inscrevendo no meu canal, dando seus likes. E eu estou tentando trabalhar da melhor forma possível, pesquisar da melhor forma possível. Tentando descobrir coisas importantes sobre cédulas, sobre moedas, tanto antiga como em circulação, para mostrar para os senhores. Ok? Então, deixa eu mostrar a moedinha aqui. 50 centavos do presidente Dutra. Deixa eu botar aqui. Deixa eu virar aqui, que ela é reverso invertido. Então, está aqui. Presidente Dutra. Eu vou mostrar no catálogo aqui o valor desta moeda. Deixa eu virar aqui. Então, está aqui. Presidente Eurico Gaspar Dutra. De 1948 a 1956. Bronze, alumínio. 5 gramas, 21 milímetros. Eu vou mostrar diretamente aqui a de 1956. Ok? Tem ela normal. 5 reais. MBC, 10 reais. A Soberba e 20, flor de cunho. Essa reverso invertido, né? Olha o valor dela. 100 reais. MBC, 150. Soberba, 200 reais de uma flor de cunho. Flor de cunho é mais difícil. Essa minha está bem bacana. Ela é soberba. E tem uma modelo também, uma sem estrela. Né? Aqui em cima, ela tem a estrela. Ok? Aqui, ó. Ela sem estrela. Tem uma moeda que saiu sem essa estrela. Ela está valendo 50 reais. MBC, 80 reais. Soberba e 150, flor de cunho. Deixa eu voltar aqui para a moedinha. Deixa eu acertar aqui. Então, está aí, pessoal. É moeda de 50 centavos. Né? Ela saiu de 1948 a 1956. Então, tem bastante tiragem anual aí. Os colecionadores estão sempre procurando para completar suas coleções. Mas, essa aqui, de 1956, ela saiu total de 32.130.000. Né? Só que, essa de reversa invertido não saiu tudo isso. Reversa invertido é bem rara. Deve ter em média aí 4 a 5 mil circulando por aí. Ok, pessoal? Então, finalizar o vídeo por aqui para não ficar um vídeo longo. Muito obrigado pela atenção dispensada. Fique com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.